Fala, agronauta! Aqui é a Josi Prato e você está no canal Agro Insight. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a parte de uma aula onde eu explico como calcular a calagem levando em consideração o teor e a saturação de alumínio. Fique aí para conferir logo depois da vinheta. O segundo método é um método baseado no teor de alumínio. Por que tem esse método? Esse método é para garantir que a quantidade de calcário que você vai colocar vai neutralizar o alumínio. Por isso que é importante você fazer mais de um método, então, porque o método que pedir mais calcário é o que você vai escolher. Às vezes pode dar, por exemplo, uma tonelada lá no método da V% e se deu 2 no método do alumínio você dá preferência em colocar 2. Por quê? Porque já está levando em consideração quanto que você vai precisar para neutralizar esse alumínio tóxico. E aí neutralizando o restante fica para elevar o teor de cálcio e magnésio. Por isso esse método ele leva em conta o teor de alumínio vezes 2, mais 2 menos cálcio mais magnésio. Essa aí é a versão que o pessoal mais conhece desse método de cálculo pelo teor de alumínio. Mas existe uma outra versão que é a que eu vou mostrar aqui para vocês que também é mais específica, que leva em conta outros parâmetros que fazem com que esse método fique mais assertivo ainda. Mas caso você esteja acostumado, é melhor fazer esse tipo de cálculo do que não fazer nada, do que não levar em conta o alumínio. Mas a fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês leva em conta outros parâmetros, que é essa fórmula aqui. Essa fórmula é muito mais completa. Calma, não se assuste. Não se assuste com esse monte de número. Eu vou explicar certinho o que é cada coisa. É bem facinho, não tem erro. Olha, esse Y aqui é o fator tampão do Sol, ou seja, o quanto que o Sol consegue repor de alumínio para a solução do Sol. Porque o alumínio, ele está lá dentro do mineral, ele é um dos principais constituintes do mineral, então ele está lá dentro. Tem uma parte que é fixa, né? De uma forma fixa, que não sai, que não vai para o Sol. Tem uma parte que é trocável, ou seja, que ela pode tanto se fixar lá dentro da argila, quanto ir para o Sol. E tem a parte que fica em torno do mineral ali, só preso pelas cargas elétricas. Que é esse, o primeiro que vai para a solução do Sol. Então, imagina um caminho que o alumínio faz. O alumínio está lá dentro do mineral de argila, ele vai se desprendendo um pouco, ele vira trocável. Então, ele pode ir para a solução, pode voltar para o mineral. E tem um alumínio que fica, que ele saiu totalmente de dentro do mineral de argila, e fica lá em torno, apenas ligado pelas cargas elétricas. É esse que vai ser o primeiro a ser deslocado para a solução do solo e causar toxidez para a planta. E é esse que a gente quer neutralizar com a aplicação de calcário, tá? Então, esse Y nada mais é do que o fator tampão dependente da argila. Ou seja, quanto mais argiloso o seu solo, quanto mais minerais de argila tem no seu solo, mais teor, mais ele consegue colocar alumínio na solução do solo. Mas ele consegue trocar para enviar alumínio para a solução do solo, é mais tóxico o solo se torna. Então, quanto mais argiloso, se for o mineral que tem na sua constituição, né? O mineral de alumínio, que tem a constituinte alumínio, quanto mais argiloso, mais alumínio. Então, guarda na cabeça isso daqui. Esse fator, então, levando em consideração a argila. Aqui, é o teor de alumínio da análise de solo, menos esse Nzinho, com um T aqui da CTC efetiva, é o teor máximo de saturação de alumínio para a cultura. O que isso significa? Por que tem isso? Algumas culturas, elas são mais sensíveis, mais ainda, do que a maioria das culturas. Então, a gente considera o N% como zero. Ou seja, para a cultura se desenvolver bem, produzir bem, tem que ter 0% de saturação de alumínio. Agora, tem outras culturas que elas são mais tolerantes, que elas aguentam um pouco mais, 5%. Como é a maioria das culturas, elas aguentam ali até 10%. Mas, para fazer o cálculo aqui, a gente vai considerar o teor de 5%, tá? E existem as culturas mais tolerantes ainda, como é o caso do arroz, né? Que tolera um pouco mais ainda de saturação de alumínio. Então, esse N% nada mais é do que um fator a mais que você pode considerar na hora de fazer o seu cálculo. Vezes a CTC efetiva dividido por 100, tá? Então, aqui leva em conta a CTC do solo. Então, tanto o teor limite de 5% quanto a CTC efetiva dessa análise sua, né? Nessa outra fórmula aqui, ó, ele não leva em consideração a CTC dessa análise de solo específica que você está fazendo. Já essa outra fórmula, sim. Essa outra fórmula leva em conta. Então, por isso que ela é muito mais detalhada e mais precisa na hora de fazer. Então, o Mzinho, a gente vai considerar 5%, tá? Para a maioria das culturas e para o milho também já é um nível ótimo. É bem tolerável de saturação de alumínio. O Tzinho aqui é a CTC efetiva, mais X, que é o teor adequado de cálcio e magnésio, menos o que tem de cálcio e magnésio na análise. Ou seja, o calcário, ele tem tanto que neutralizar o alumínio. Então, essa parte aqui da fórmula, né? É calculando o quanto que precisa para neutralizar o alumínio. E essa parte da fórmula aqui é somando o quanto de cálcio e magnésio falta para chegar no nível ideal X. Então, tudo isso está embutido dentro dessa fórmula aqui, tá? Você vê que nessa fórmula mais simplificada, a gente tem o número 2, que é a somatória de cálcio mais magnésio. Antigamente, já considerava 2 como uma somatória boa. Mas hoje em dia, como as culturas estão muito mais produtivas, né? A resposta delas à produtividade está muito maior, ou seja, precisa de teorias mais elevadas de todos os nutrientes no solo, a gente considera esse X aqui mais elevado. Também a gente vai considerar o número 3, tá? Que é a somatória de cálcio mais magnésio, tem que dar aí no mínimo 3 centimol de carga por decílio. E você vê que aqui, nesse caso também, não está levando em conta o equilíbrio entre cálcio e magnésio, só está levando em conta a soma entre eles. Mas mesmo assim, já é uma fórmula bem mais precisa do que essa daqui anterior, que o pessoal conhece mais. E aí você pode estar me perguntando, mas da onde cargas d'água eu vou tirar esse Y? Porque a gente viu que o M% é 5, a gente viu que o X é 3 e o Y, da onde que vem. Então esses autores aí, muito obrigada, Álvares e Ribeiro, eles adaptaram essa tabela aqui para ser utilizada nessa fórmula e é justamente, então, o teor, quanto que vai ser o poder tampão, né? De quanto que o solo pode colocar de alumínio ali na solução de acordo com a porcentagem de argila. Na nossa análise, a gente tem 24% de argila, certo? Então aqui, vai ficar nessa faixa aqui, ó, textura média e a gente vai utilizar essa faixa aqui de Y. E agora, está entre 1 e 2, que fator que eu uso? Você provavelmente, em várias outras situações dentro do manejo do solo, você vai encontrar tabelas nesse estilo aqui. Ah, teor de tanto a tanto, você faz tanto a tanto de recomendação ou usa tanto a tanto de fator. Como é que você faz para saber qual que é o melhor, né? Se você pegar 1 ou 2. A famosa regra de 3. Quem é que nunca usou? Quem é que lembra de regra de 3? Pelo amor de Deus, hein, gente? Tem que saber regra de 3 de cabeça, tá? Isso é um assunto sério. Tem que saber regra de 3. Então, olha só. Se a gente tem ali, faz aí comigo. Se 15 equivale a 1, 24 equivale a X. Então, X igual 24 vezes 1, dividido por 15, que vai dar o fator de 1,6. Tá vendo? Então, sempre quando você tiver assim, ó, interpretações por faixas, e você não souber qual que é o número que você pega, não faça de cabeça. Faça uma regra de 3 que fica mais certo ainda, tá? Então, a gente viu lá que o fator é 1,6, né? Ô, que céu! O fator é 1,6. O teor de alumínio, qual que a gente viu na análise? 0,46. O M por cento que eu conversei com vocês, que é a maioria das culturas e o milho que a gente tá vendo aqui, tolera 5%. Então, a gente vai usar 5%. Aqui usa direto, tá? 5, não precisa dividir. Vezes a CTC efetiva. A CTC efetiva é a CTC menos o hidrogênio, tá, gente? Então, no caso, é 3,11. Dividido por 100, mais o X, que é 3, que a gente viu ali que é 3, que é a somatória de cálcio-magnésio ideal, menos cálcio mais magnésio. Aqui eu vou fazer direto, tá? Então, na nossa análise, a gente tinha ali 1,97 mais 0,41 de magnésio, que dava 2,38. Ok? Então, vamos resolver primeiro essa parte aqui do alumínio, e depois a gente soma com a parte do cálcio-magnésio. Matemática agora, hein? Resolver primeiro o que tá dentro do colchete, lembra? Depois multiplicar e somar, né? Primeiro a gente dá prioridade pra multiplicação, depois pra soma. Então, vamos lá. 1,6 aqui de novo, 5 vezes 0,46 menos 0, aqui eu vou arredondar, tá? 0,155555, eu vou colocar 0,16. Mais 3 menos 2,38, 0,62. Então, falta 0,62 pra alcançar o nível adequado de cálcio-magnésio. E aqui do alumínio, repetindo, 1,6. Ok? Então, finalizando, 1,6 vezes 0,3 mais 0,62, a gente chega em 1,1 tonelada por hectare nesse método aqui do alumínio. E vocês viram que ficou muito próximo com o MC, né? Que é da V por 100, o primeiro método que a gente calculou. Mas, de novo, lembrando que nem sempre é assim. Nesse caso, deu igual. Mas nem sempre é assim. Por isso, sempre tem que fazer os 3 métodos, tá? E você já sabe, esse canal é novo. Então, se inscreva, compartilha, dá um like pra ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho